Música 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 Boa noite a todos Sejam todos bem vindos ao Shopping Praça Nova Na semana gastronômica Sons e sabores Lembrando a todos Que esta semana É uma semana especial Todas as nossas lojas Da praça de alimentação Com ofertas especiais E amanhã Oito horas da noite A banda saxopop Na sexta-feira Gigantes da boemia E agora com vocês Dume, tim-tom E convidados E agora com você A banda saxopop Amém. 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 sons e sabores de praça semana gastronômica é isso aí para dar uma corada na família vocês vão abrir até a metade a gente vai fazer um outro sol para que vocês curam a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer Amém. 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 Se inscreva. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E a matéria do parceiro e irmão, que é camarada, mais que o meu conselho. Cássia Costa, de família, super cantora, super abençoada, bem topo em baixo. Amanhã, oito da noite, saxo em pop. Você achou bem topo? O rock e roll queremos desejar para todos aqui. Nesta semana gasto muita saúde. Muita saúde e rock e roll. O rock e roll. Sora e oito da noite. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL